Oi pessoal, tudo bem? Bora já começar esse dia cozinhando! Eu tô preparando uma carne moída com batata. Vamos cozinhando que depois eu falo com vocês. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Gente, já ganhou meu coração e ele deixa um cheirinho maravilhoso. Esse aqui vale muito a pena. E aí, tô fazendo aqui um almocinho. Tô fazendo uma carninha moída aqui, ó, com batata. Tô deixando ela dar mais uma secadinha. Quem aí gosta de uma carninha moída com batata? Aqui o arroz já tá pronto, ó. E um feijão também. Tá engrossando. E eu já temperei também uma saladinha. Tá lá na mesa. Solzinho. Esse prédio é grande, né? Olha o tamanho. Parece, né? Então, olha lá, gente. Grandão esse prédio. E aqueles que você vê atrás da minha casa. Eu queria ver se mora alguém nessa casa aqui, ó. Que é nosso vizinho. Será? Olha o tamanho da escola. Grande, hein? E sobe o papo pro pai. Tá dando uma volta, gente. Andar um pouquinho. Sair de casa. Aproveitar esse sol. Olha aqui, ó. Olha que lindas. Olha. Que lindas. Vamos? Agora vocês conseguem andar. Aqui é a principal, que sai lá embaixo na cidade. Olha. Tá linda, né? Mãe. Oi. Eu sou apaixonada nessas casas. Tem umas casas muito lindas, olha. Roazinha tranquila. Ela continua. Ah, não. Aqui é duas casas, ó. Parece que tá fechada, né? Será que não tem ninguém? É com as casas aqui. Parece que nunca tem ninguém. O quê? Tem mais duas. São duas, ó. Gente, vem aqui onde é a feira. Tem espaço melhor pra eles andarem, ó. Agora, quando a gente chegou aqui, não tava tão verdinho assim as árvores. Olha como já tá ficando bonito. O pai vai cair o negócio. O meu já ficou apertado. Vai, Gu. Ajuda o pai. Empurra o pai. Vai. Ajuda o pai, Gu. Nossa, quanta força. Tô grande. Vai, amor. Levanta os braços da adrenalina. Fomos ali no Pingo Doce. E aí eu comprei duas pizzas dessa aqui de fiambre. E dois refrigerantes. E, ó, uma já tá pronta. Olha que delícia. E aí, ó, quanto eu paguei. Paguei R$5,82. A pizza deu R$2,29, né? Mas tinha um desconto de R$0,60. Foi um pouco. Um refrigerante de gás de laranja. E uma cola do Pingo Doce. Da marca do Pingo Doce. Deu tudo R$5,82. E aí o Felipe tá arrumando aqui a mesa pra comermos. Passamos o dia na rua hoje. Conseguiu? E é isso. Vou pegar o... Coloca nessa tábua, Rafa. Ah, você pôs aqui, ó. Põe a pizza aqui, ó, pra gente comer. Toff, eu levo os copos lá. Pai, depois que a gente acabar de comer as duas, meu pacote... E esse aqui, ó, gente, o refrig... É uma água, né, com laranja, com gás, eu acho. Alguma coisa assim, gásificada. Pai, eu quero pizza. Você quer pizza? Olha que delícia. Calma aí que a gente vai cortar pra comer, tá bom? Não. Por que que eu fui deixar o Rafael comprar aquela maquininha? Vocês não sabem o que que ele acabou de me aprontar aqui. Mano, eu não acredito que você fez isso. Olha o que ele fez, gente. Toras. Toras. Não deu um brinquedo na mão de um homem. E a careca dele tá toda ressecada aqui. Olha isso aqui. Do frio. E aí, minha gente? Como vocês estão? Vocês querem um pouquinho de frio? Porque hoje tá muito frio, gente. Muito frio mesmo. A gente tá dando uma volta. Vai dar uma volta ali na ciclovia. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Mas hoje tá bem frio. O vento tá bem forte. Aí eu confeitei uma touca. Pô. Fala oi pro pessoal. Oi. Fala pra eles que tá frio aí. Tá muito frio. Fala pra eles que tá frio aí. e aí 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 e aqui gente é uma ciclovia aqui é um rio e aí aqui nós vamos subindo, subindo, subindo aqui tudo é pé de uva eles falaram que aqui quando dá uva no verão, acho que no verão né eles vão comendo aqui, o pessoal vai comendo porque tem muita uva, bem legal né a primavera é linda né, já vai ficando tudo verdinho final de passeio assim ó lá, todo quentinho lá, já dormiu, são dez e pouco, ele dormiu, era nove e pouco, Felipe tá aqui ainda assistindo né, olha os brinquedos, tudo jogado e eu tô aqui tremendo de frio, eu não sei se a gente dormiu com roupa de frio, cheia de roupa, não consigo e aí eu fui com aquele meu roupão o dia inteiro, que aí esquenta né e aí eu dei uma levantadinha e tomei, eu comi um, tomei um suquinho, comi um pãozinho, aquele, aquele meu pãozinho de aquele croissant que eu sempre compro, fiz ele com fiambre e queijo na frigideira, gente eu já falei aqui, mas fica muito bom, muito bom, muito bom e é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse dia, a gente fez um passeio bem gostoso é, hoje tava muito frio, muito frio, mas muito frio o vento entrava aqui na hora que a gente tava passeando lá tava bem friozinho e eu acho que quanto mais o céu tá azul, parece que mais frio fica quando o céu tá nublado não fica tanto frio então gente, ai é muito frio mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado né, desse vídeo um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau